Saudações apaixonados por som automotivo, tudo bem com vocês? Quer fazer um upgrade no som do seu carro? Eu tenho a dica certa para vocês, vou mostrar nesse Onix que a gente acabou de fazer uma instalação. Vem comigo! CREIÇÃO, QUALIDADE E PORRATA Bom, vou apresentar para vocês agora o projeto que esse cliente do Onix escolheu para o carro dele. Ele escolheu também, para colocar no carro, um amplificador Stetson 280.3, que é um amplificador que vai tocar essa caixinha aqui. Ele escolheu também o Bomber One, um driver e um tweeter para o som dele. Bom, aqui a caixa já está instalada no porta-mala do carro deles e o amplificador que a gente usou, o 280.3 da Stetson, fica lá na frente no painel. Quando você for fazer a instalação aí, a gente vai mandar para você esse plugue, que caso você queira remover a caixa, basta você soltar o plugue aqui e você consegue tirar a caixa do seu porta-mala e dar manutenção no porta-mala do seu carro. Então está aqui um Bomber One, um driver e um tweeter que a gente fez a instalação aqui no Onix desse cliente. Bom, vou mostrar para vocês que aqui na frente, a gente procura pegar sempre o fio direto da bateria. Então vem aqui na bateria, no positivo, a gente coloca o terminal e pega a fiação e coloca um porta-fusível. Qualquer problema que tiver no sistema do som do carro, vai queimar o fio direto aqui na frente, vai abrir o fio direto e vai parar de mandar energia nesse cabo que está indo para o amplificador. Então não vamos ter problema em danificar nenhuma parte elétrica do carro, pois toda a parte de alimentação do som vem aqui da bateria desse fio que a gente colocou. Bom pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês aqui na hora da instalação é o seguinte, o rádio Pioneer, atrás dele tem o chicote de alimentação, que é o fio preto, o fio amarelo e o fio vermelho. O fio amarelo você vai ligar ele direto na bateria, no fio que vem no chicote original do carro ali tem um fio que vem 12 volts direto. No outro fio você vai ligar no pós-chave, por quê? Na hora que você desligar o som, a chave do seu carro, no caso aqui do GM, quando você abre a porta ele vai desligar o rádio, eu vou fazer o teste aqui e vocês vão ver. Vocês vão estar evitando o consumo de energia com o rádio desligado. Nesses rádios modernos agora, mesmo que ele esteja desligado no painel, ele tem um baixo consumo de energia. Fazendo a ligação desta maneira, você não vai ter esse consumo. No caso aqui, eu vou ligar a chave, vocês vão ver, liguei a chave, ligou o painel do carro e agora vai ligar o rádio. Fazendo isso, você pode ter certeza que você não vai ter consumo de energia. Aqui no caso da GM, na hora que a gente desliga a chave do carro, ele continua ligado. Você pode ficar dentro do seu carro, curtindo o som, com a chave desligada. Mas caso você tire a chave e abra a porta do carro, o som é desligado. É uma maneira de você estar economizando bateria e evitando algum problema futuro no seu som. Ok? Vamos ligar o som aqui, para a gente poder ver como ficou o som dentro do carro do cliente aqui. Se ficou gostoso. Crê, som, qualidade e porrada. Tá aí pessoal, o som está pronto, está instalado, testado. Está aí, o cliente vai adorar o resultado. Por ser um som bem simples e um upgrade que a gente fez no Onix desse cliente. Então tá aí pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado do projeto. É um projeto simples, é um projeto que eu sempre falo assim, é um upgrade no som do seu carro. É um upgrade para aquela pessoa que está começando, é o primeiro som, entendeu? Temos vários modelos de caixas e temos várias potências. Esse aqui foi escolhido pelo nosso cliente, um IR 280.3 para que toque a caixa daquele Bomber One aqui dentro do carro e toque também os alto-falantes das portas, certo? Mas caso você queira um som com mais potência, com mais qualidade, temos também tudo aqui na nossa empresa a pronta entrega. Mas tá aí, você que procura um som para fazer upgrade para o seu carro, temos a caixa certa e o amplificador certo para o seu carro. Espero que tenha gostado do vídeo, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a instalação, sobre os equipamentos, deixe aqui no nosso campo de perguntas que a gente vai estar respondendo para vocês. Até o próximo vídeo galera, muito obrigado. Até mais.